Estamos judicializando o questionamento por conta de que, volto a frisar, existem vícios gravíssimos nessa comissão processante. Por que? Os cinco vereadores que participaram da comissão parlamentar de inquérito não poderiam ter votado para a instalação dessa comissão processante. Quem faz a denúncia ou quem investiga a denúncia não pode ser, ao mesmo tempo, o denunciante e o juiz. Não querem fazer justiça e não querem fazer política. O que eles querem fazer é um golpe político e o que eles querem fazer não é política, é politicagem.